Queridos amigos e irmãos, continuando a ler e reler e comentar o discurso do Papa aos jovens na vigília lá em Copacabana, na noite do dia 27 de julho, ele disse que o campo da fé não é apenas um lugar de sementeira, mas um lugar de treinamento. E o que nós devemos treinar é muito, que os discípulos do Senhor têm que ser atletas, que se impõem todo tipo de disciplina para conseguir uma coroa incorruptível. O Papa disse que Jesus nos oferece algo superior à Copa do Mundo, nos oferece a possibilidade de uma vida fecunda, de uma vida feliz, e nos oferece também um futuro com Ele que não tem fim, o futuro na vida eterna. É isso que Jesus nos oferece, mas Ele pede para pagarmos a entrada. E a entrada, disse o Papa Francisco, é que treinemos para estar em forma, para enfrentar, sem medo, todas as situações da vida, testemunhando a nossa fé. Através do diálogo com Ele, através da oração, sobretudo, nós estamos treinando. E o Papa disse, interpretando um apelo do jovem, Padre, agora vai nos colocar todos a rezar, porque não, disse o Papa. E Ele pediu aos jovens que respondessem no íntimo do seu coração, no silêncio. O Papa perguntou aos jovens, eu rezo, eu falo com Jesus, eu tenho medo do silêncio, deixo que o Espírito Santo fale no meu coração. Eu pergunto a Jesus, o que queres que eu faça? O que queres da minha vida? O Papa disse que rezar é treinar. Quem reza, treina. Perguntem a Jesus, falem com Jesus, insistiu o Papa. E se cometerem um erro na vida, se tiverem uma escoregadela, disse Ele, se fizerem qualquer coisa de mal, não tenha medo. Jesus vê o que eu fiz. O que devo fazer agora, Jesus? Mas falem com Ele, sempre com Ele. No bem e no mal. Quando fazem uma coisa boa e quando fazem também uma coisa má. Não tenha medo dEle, disse o Papa. E explicou que esta é a oração. É assim que treinam no diálogo com Jesus, neste discipulado missionário. O treinamento também, Ele lembrou que se dá através da vivência sacramental. Porque os sacramentos fazem crescer em nós a sua presença. Treinamos através do amor fraterno. Sabendo escutar e compreender. Sabendo perdoar e acolher. Ajudando os demais. Qualquer pessoa sem excluir. Nem marginalizar ninguém. E o Papa pediu aos jovens que fossem verdadeiros atletas de Cristo. Em seguida, depois de ter falado que o campo da fé é como um campo para semear. E, em segundo lugar, um campo para treinar. O Papa lembrou a terceira imagem. O campo da fé é o campo como canteiro de obras. E, aqui, Ele convidou os jovens a pensar a igreja que deve ser construída. Como se pode construir uma igreja? Ele disse que os jovens são chamados a dar o melhor de si para construir a igreja. Quando o nosso coração é uma terra boa que acolhe a palavra de Deus. Quando, Ele disse, se sua a camisa, procurando viver como cristãos, nós ficamos encantados. Experimentamos algo de maravilhoso, disse Ele. E nunca estamos sozinhos. Fazemos parte de uma família de irmãos que percorrem o mesmo caminho. Somos parte da igreja. Ninguém está só na igreja. Estamos sempre juntos. Fazemos um caminho juntos. Construímos a igreja juntos. Assim como Francisco. E o Papa lembrou dois verbos. Construir a igreja. Reparar a igreja. E, como é de seu costume, o Papa fez algumas perguntas aos jovens. Perguntou para os jovens. Querem construir a igreja? A resposta foi sim. Se animam uns aos outros a fazê-lo. E a resposta foi empolgante. Um sim. E o Papa, muito vivo, disse E amanhã terão esquecido este sim que disseram? A turma toda respondeu, não. O Papa disse, assim gosto. Somos parte da igreja. Mas ainda tornámonos construtores da igreja e protagonistas da história. E o apelo do Papa se tornou mais forte. Dizendo aos jovens, não se ponham na cauda da história. Ah, no final. Sejam protagonistas. Usando uma linguagem esportiva, dizem que se joguem ao ataque, chutem para adiante. Construam um mundo melhor, um mundo de irmãos, um mundo de justiça, de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade. E lembrou o que São Pedro dizia a respeito de cada cristão. São Pedro nos lembra que nós somos pedras vivas que formam um edifício espiritual. O Papa, olhando para os jovens, disse, nós vemos aqui, é a miniatura de uma igreja construída com pedras vivas. Na igreja de Jesus, nós somos as pedras vivas. E Jesus nos pede que construamos a sua igreja. Cada um de nós é uma pedra viva, é um pedacinho de construção. E quando vem a chuva, se faltar aquele pedacinho, temos infiltrações e entra a água na casa. E aqui o apelo do Papa aos jovens, mas também para todos nós adultos. E não construam uma capelinha, onde cabe somente um grupinho de pessoas. Jesus nos pede que a sua igreja viva seja tão grande que possa acolher toda a humanidade. que seja casa para todos. Aqui é claro que o Papa não está falando de uma construção material, mas que nós devemos ter no coração este desejo de alcançar a todos, de acolher a todos. E lembrou aquele que é o apelo, aquele que foi o tema também da Jornada Mundial da Juventude, dizendo, Jesus diz a mim, a você, a cada um, ide, fazei discípulos entre todas as nações. E cada um tem que dar sua resposta, dizendo, sim, Senhor, também eu quero ser uma pedra viva. Juntos queremos edificar a igreja de Jesus. Eu quero ir e ser construtor da igreja de Cristo. Eu quero ir e ser construtor da igreja de Cristo, repetiu o Papa. Nesta altura, os jovens todos repetiram. E o Papa disse, mas vocês depois devem se lembrar. É desta resposta que vocês deram todos juntos. Perigo é dar uma resposta e depois esquecer. O coração de vocês, jovens, disse o Papa, coração jovem, quer construir um mundo melhor. Ele disse que acompanha as notícias do mundo e que ele vê que muitos jovens em tantas partes do mundo saíram pelas estradas para expressar o desejo de uma civilização mais justa e fraterna. E o Papa imagina os jovens nas estradas. São os jovens que querem ser protagonistas da mudança. E para os jovens de si, não deixem para outros os ser protagonistas da mudança. Vocês são aqueles que têm o futuro. Vocês. Através de vocês entra o futuro no mundo. Também a vocês, eu peço para serem protagonistas nesta mudança. É o apelo do Papa. Continuem a vencer a apatia. A apatia é quando um não sente de nada, não quer nada. Continuem a vencer a apatia dando uma resposta cristal para as inquietações sociais e políticas que estão surgindo em várias partes do mundo. O Papa pediu aos jovens para serem construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor. E disse aos jovens, por favor, não olhem da sacada a vida. Entrem nela. Jesus não ficou na sacada, mergulhou. Por isso o apelo do Papa a mergulhar na vida, como fez Jesus. E fez mais uma pergunta. Por onde começamos esta mudança? A quem pedimos para iniciar isso? Por onde começamos? E aqui ele lembrou de Madre Teresa de Calcutá. Uma vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que devia mudar na igreja. Queremos começar, mas por qual parede? Por onde? Perguntaram a ela. É preciso começar. E ela respondeu, por ti e por mim. E o Papa comentando disse, tinha vigor aquela mulher. Sabia por onde começar. Hoje, disse o Papa, eu roubo a palavra à Madre Teresa e digo também a você. Começamos por onde? Por ti e por mim. Cada um deve tomar este compromisso. Se devo começar por mim, por onde começo? Cada um deve, pois, abrir o seu coração para que Jesus lhe diga por onde começar. Terminou aquele lindo discurso do Papa, dizendo aos jovens, não se esqueçam, vocês são o campo da fé. Vocês são os atletas de Cristo. Vocês são os construtores de uma igreja mais bela e de um mundo melhor. Olhemos para a Nossa Senhora. Ela nos ajuda a seguir Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.